3, 2, 1. Prefeita, conversa um pouquinho com a gente aqui a respeito desse início dessa gestão, talvez Santana Piauí seja um município que vai enfrentar a maior dificuldade, não por apenas crise financeira, econômica, mas pela perda desse início de ano. Sim, com certeza. Foi uma perda irreparável que fez com que nós tivéssemos que tomar outras providências nesse início de gestão, dificulta principalmente porque o gestor que estava com todo o planejamento preparado para a execução já dos primeiros dias do novo mandato, nesse momento se encontra ausente. Me diz o seguinte, o que será possível realizar desse planejamento, esse planejamento inicial que ele tinha? O planejamento que foi iniciado, essa elaboração ainda nos primeiros meses após a eleição, foi executado pelo prefeito Francisco Bosch, mas tudo em conjunto comigo. Então eu também tenho conhecimento de alguns projetos, dos desejos que o prefeito Francisco Bosch tinha para iniciar esse mandato. Esse planejamento que ele idealizou será executado, será seguido à risca através já da equipe que ele, juntamente comigo, tinha preparado. Então a senhora acredita que vai ser possível honrar a memória dele, honrando esse plano, esse planejamento, e como é que a senhora acredita que vão ser esses próximos quatro anos? Sim, sim, nós vamos honrar a memória dele através da realização do que ele sonhou. Esses quatro anos com certeza serão de grandes desafios, mas nós estamos também preparados para realizar, para enfrentar esses desafios e realizar as obras estruturantes, buscando junto aos parceiros, para que o município possa ter progressos. Só para a gente encerrar aqui, prefeita, fala para a gente a respeito de como administrativamente foi encontrada a prefeitura, o que foi surpresa para a senhora até o momento, para o bem ou para o mal? Na verdade, a prefeitura que nós estamos encontrando com dificuldades, também financeiras, mas não é uma particularidade de Santana do Piauí, todo o Brasil, o Piauí, os municípios pequenos do porto de Santana do Piauí, se encontram em dificuldade, algumas coisas estamos ainda tentando estruturar, encontramos sim dificuldade, mas também o desejo e a coragem de enfrentar essas dificuldades. Música 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 Música